Salve, salve, estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal, e o objetivo desse vídeo é compreender os principais argumentos de Paul Feyerabend contra a universalidade do método científico e em favor daquilo que ele chamou de valetudo epistemológico. A gente tem como base, como texto base desse vídeo introdutório, o capítulo 12 do livro do Alan Chalmers, O que é Ciência Afinal? E a ideia geral que a gente vai desenvolver aqui é a ideia, então, com base em Paul Feyerabend, que o método científico não deve ser visto como uma coisa só, com validade universal, e mesmo o conhecimento produzido pela ciência não possuiria necessariamente maior validade do que os demais conhecimentos. Bom, gente, para começar a desenvolver, então, as ideias do Feyerabend, é preciso entender que ele vai argumentar que as metodologias da ciência fracassaram em oferecer regras adequadas para orientar as atividades dos cientistas. Para o autor é simplesmente impossível explicar a ciência com base em algumas regras metodológicas simplificadas. Todas as metodologias teriam limitações, e por isso o que restaria seria a regra do valetudo, dirá Feyerabend. Muitas vezes os princípios fundamentais de duas teorias rivais podem ser tão diferentes que não é possível formular os conceitos básicos de uma teoria nos termos da outra. Dessa forma, não seria possível, então, comparar elas ou elencar proposições de observação que valham para ambas as teorias. Isso quer dizer, na visão do autor que a gente está trabalhando aqui, que algumas teorias rivais não podem ser comparadas por meios lógicos. Essa é a ideia da incomensurabilidade que o Feyerabend vai desenvolver, então, nos seus argumentos. O autor vai dizer também que, ao não se poder comparar teorias rivais, o que sobra é uma escolha pessoal. Vamos abrir aspas, então, para o Feyerabend. O que permanece, depois que removemos a possibilidade de comparar logicamente as teorias pela comparação de conjuntos de consequências dedutivas, são julgamentos estéticos, julgamentos de gosto, preconceitos metafísicos, desejos religiosos. Em resumo, o que permanece são nossos desejos subjetivos, dirá Feyerabend. Diante desses argumentos, então, sobre a ciência, o autor diz que a ciência não deve ser vista como inevitavelmente superior aos demais conhecimentos. Ele argumenta que os defensores da ciência julgam a ciência superior das outras formas de conhecimento sem investigar de forma adequada estas outras formas de conhecimento. E caso se queira comparar, então, a ciência com outras formas de conhecimento, seria preciso investigar a natureza, os objetivos, os métodos da ciência e também das outras formas de conhecimento que está se utilizando para fazer essas comparações. Isso porque não haveria, de antemão, um argumento sólido e decisivo em favor da ciência. Isso seria uma falsa suposição pensar que existiria um argumento de antemão, um argumento pregresso que caracterizaria a ciência como superior aos demais conhecimentos. Essa falsa suposição, dirá Feyerabend, de que um método científico universal é mais correto do que todas as outras formas de conhecimento, seria ruim para a vida social, na visão do autor. Isso acontece principalmente porque a versão do método científico que é geralmente aceita seria grosseira demais, empirista demais, indutivista demais. O Feyerabend, portanto, vai defender que, no interior das ciências, os praticantes tenham toda a liberdade sem restrições metodológicas. Num contexto mais amplo, os indivíduos deveriam, então, poder escolher entre a ciência e outras formas do conhecimento livremente. A ciência não deveria ser uma preferência imposta sobre os demais tipos de conhecimento. Então, para fechar como considerações finais aqui esse vídeo introdutório sobre a perspectiva de Paul Feyerabend, o método científico não deve ser visto como uma coisa só, com validade universal. Também o conhecimento produzido pela ciência não possuiria necessariamente maior validade do que os demais conhecimentos. Para o Feyerabend, uma sociedade livre seria uma sociedade em que os cientistas não teriam restrições metodológicas e as pessoas comuns poderiam escolher o tipo de conhecimento que teriam contato e escolher também o tipo de conhecimento que julgassem mais relevantes para a sua vida. Dito isso, gente, eu peço, então, que vocês se inscrevam no canal, que vocês acompanhem as atualizações ativando as notificações. Deem uma olhada lá no perfil do Instagram também, que a gente desenvolve aqui os nossos conteúdos sobre sociologia da educação, epistemologia das ciências sociais, ensino e aprendizagem, sociologia das desigualdades e deem também, por gentileza, o like aqui no vídeo para que a gente possa, então, levar aqui as informações de ciências sociais o mais longe que nós conseguimos aqui desta rede. Valeu? Aquele abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto